Para você remover a senha no Galaxy A54, você vem em configurações, você procura essa opção segurança e privacidade, aí ele vai mostrar aqui tela de bloqueio, você seleciona essa opção, ele vai mostrar a tela de bloqueio e impressão digital, você seleciona essa opção, ele vai pedir para você colocar a senha, eu já coloquei a senha, ele vai aparecer aqui nesta tela. Aí você seleciona essa opção, aqui é a senha padrão que eu estou utilizando e você seleciona a opção nenhum, ele vai perguntar que para desbloquear a tela eu vou remover dados, ele pergunta mais uma vez, remover a impressão digital, vou remover e pronto, pode ver que agora não tem mais nenhum, nem pede a senha para entrar aqui e pode ver que não tem, está ativado nenhum, tipo de bloqueio atual, agora eu vou travar a tela do smartphone, vou destravar e pode ver, ele não pede senha, não tem a impressão digital e abre direto na tela inicial. Esse é o vídeo rápido que eu queria mostrar para vocês como remover a senha do Galaxy A54. Gostou desse vídeo? Deixe seu like, se você quiser comprar esse smartphone, vou deixar o link na descrição do vídeo.